Olá, amiguinhos e amiguinhas de Jesus, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus, nosso melhor amigo? Nos vídeos anteriores, aprendemos sobre o sacramento do batismo. Vou deixar o link da playlist na descrição e nos cards. Hoje, iremos aprender sobre o sacramento do Crisma ou confirmação, com o objetivo que, através da confirmação, nos ajuda a testemunhar a fé com nossas palavras e obras. Oremos para iniciarmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, com a vossa luz, fazer com que compreendamos a palavra que vamos ouvir. Amém. O nosso tema será, somos testemunhas de Cristo no mundo. Nossa vida de cristãos, que começa quando somos batizados, recebe a plenitude do sacramento da confirmação ou Crisma. Vocês sabem o que significa confirmação? Confirmação tem o sentido de tornar mais firme o laço que nos prende a igreja e ajuda-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra e obra. E Crisma, o que significa? Crisma significa ungir. Na celebração do Crisma ou confirmação, a pessoa é ungida com o óleo do Crisma, que simboliza ser revestido com a força do Espírito Santo. Agora é a hora da história. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, conta sobre a conversão de Saulo, um testemunho corajoso. Vamos ouvir parte desta história, que está em Atos, capítulo 9, dos versículos de 15 a 20. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome entre as nações, os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele o quanto deverá sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas e voltou a ver. Levantou-se e foi batizado. Depois comeu e recuperou as forças. Saulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Crianças, podemos observar que houve um processo de conversão de uma vida velha de Saulo, um judeu, da tribo de Benjamin, educado como fariseu, perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo. A mudança para uma vida nova, com um novo nome, passando a se chamar Paulo e escolhido por Jesus a ser apóstolo e anunciar o Evangelho em diferentes lugares do mundo. Em suas cartas, podemos ver as lutas, dificuldades e provações enfrentadas por ele. Mas, em tudo venceu o amor de Jesus. Paulo reconheceu que apenas com sua capacidade humana, sua missão teria fracassado. Ele disse Crianças, ninguém é 100% cristão, sem fazer a sua parte. A nossa vida é cheia de desafios. Até os discípulos de Jesus passaram por isso. Quando Jesus foi crucificado, eles também tiveram medo. Mas o Espírito Santo sempre esteve lá para que eles tivessem forças e não desistissem ao ver Jesus crucificado. A missão do Espírito Santo é sempre estar presente na vida de quem ama Jesus. Porque sem ele, não teremos forças suficientes para viver o Evangelho e dar testemunho de Jesus. Para isso, recebemos o sacramento da confirmação ao Crisma. Para sermos fortalecidos e capazes de ter as mesmas atitudes e sentimentos de Jesus. Agora é aquela hora de comentar aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção na história de conversão de Paulo. Deixe aí que eu quero ver. Oremos para encerrar. Senhor, não quero mais ficar parado aqui no meu cantinho. Quero ser uma nova criatura. Ser testemunha de Cristo no mundo. Amém! Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Estou aguardando a sua resposta. Vou marcá-la com um lindo coração. Até a próxima. Que Deus abençoe. Amém. Amém.